Prata Giaquapark, o melhor parque aquático de Alagoas! Simbora, meu povo! Chegamos a mais uma nova opção para você incluir no seu roteiro para visitar em Maceió. Esse é o Prata Giaquapark, o melhor parque aquático de Alagoas, e possui uma estrutura temática para você se sentir no fundo do mar. Minha gente, acabamos de chegar aqui no maior parque aquático. de Alagoas, que fica aqui em Maceió, na Praia de Prata Gia. O nome do parque é o Prata Giaquapark, vou deixar aqui para vocês aí o arroba do parque e o site também para você comprar seu ingresso. Eles têm promoções aí para combos de quatro, cinco pessoas e vale muito a pena. Vocês vão ver que o parque é topado, muito bonito. Vamos embora! Minha gente, o parque aquático é simplesmente lindo. Eu vou mostrar tudo para vocês hoje aqui e é mais uma opção topada para você visitar em Maceió. Além das praias muito lindas que tem aqui no litoral alagoano, você pode visitar esse parque aquático aqui que é o Prata Giaquapark top. E a gente está sendo levado ali para uma área VIP que a gente vai mostrar tudo para vocês. Vai ser muito massa! Olha que lindo o caminho para você chegar no parque aquático, né? É um caminho de corais. Esse parque aquático aqui, minha gente, ele foi projetado para você se sentir dentro do mar. É por isso que tem essas esculturas aqui feitas todas à mão. Ela me falou agora. Mostrando, ó! Tem o rio lento aqui, ó! Cara, vai ser muito massa! Vocês sabem que a gente é louco por parque aquático, né? Então, a gente veio visitar esse primeiro parque aquático fora de Pernambuco, que fica aqui em Maceió. E eu acho que vai ser uma boa a gente mostrar outros parques aquáticos de outros estados também. A gente vai começar uma série aí para visitar outros parques. Eu acho que vai ser muito massa para você curtir mais uma série de parques aquáticos aqui no canal. Simbora! Que chique! A gente vai começar uma série de parques aquáticos, né? Tá! Aê! Valeu! Olha, a gente é chique hoje, né? Com certeza! Muito VIP! Olha, carregador! Deixa eu mostrar primeiro aqui para vocês. Essa aqui é a área que a gente está, é a área VIP, né? A gente foi convidado pelo parque para poder curtir aqui da área mais VIP. É um lounge, né? Tem cada lounge desse tem um nome, é tipo uma ilha reservada. Aí tem colchão, tem... Ó, que massa isso aqui para você deitar. Tem as cadeirinhas aqui também, ó, para tomar, para ficar aqui. Cara, isso aqui é muito massa. Aqui vai passando o Rio Lento, tem 90 centímetros de profundidade. E a gente vai andar aqui no parque todo. Aqui tem uma cadeirinha de salva-vida. Cara, é muito massa. Vou passar tudo para vocês ainda hoje. Ainda tem aqui, ó, um barzinho para você pedir drinks. Vamos embora andar no parque. E aí, galera, agora a gente vai apresentar para vocês a área VIP do parque. Uma das áreas mais bonitas aqui para vocês aproveitarem junto. Vem com a gente. É isso aí, ó, minha gente. Olha essa área aqui para você vir com a galera, né? Eu vou deixar passando aqui, vou deixar na descrição do vídeo os valores aqui tudo certinho para vocês. É uma área VIP, né, amor? Reservada. Reservada. Reservada fechado, muito aconchegante para você e sua família, a sua galera VIP para vir para cá. Então não deixe de quando vir para o parque também procurar essa área VIP, vocês vão amar. Deixa a gente mostrar o que é que tem aqui na... Achei interessante que tem tomada, né? Ó, tomada. Vocês que vêm fazer várias fotos, porque o parque é lindo. Então não só tem esse aqui não, tem aqui do lado também, ó. Dá para carregar, ó, tem quatro celulares. É, isso aqui para deitar, né? Olha só. Ai, gente. Para quem vem com criança. Criança, para deixar dormindo depois do parque, né, para descansar um pouquinho. Sempre ia também você mesmo descansar do parque, apesar que o parque ali não vai descansar não, tá? É, o parque na verdade você tem que brincar mesmo, porque é muito lindo. Essa cadeira aqui, ó. Só para comprar um palco aqui, ó. Ah, mostra aqui, vamos mostrar. Eles têm um local aqui, aí você pode pedir a menina atrás. Você pede, ó. Eles vêm atender aqui mesmo, né? É, atender aqui mesmo. Faz o pedido aí atrás. O bar Balena. Ah, vamos mostrar aqui logo o cardápio, né? Vamos. Ó, imagina, vamos mostrar logo o cardápio aqui do restaurante, né? Aqui são os pratos. Dá uma paradinha aí. Porções. Caldinho. Drinks. Chup, doses, cervejas. Vocês sabem que o Pratagir Aquapark, ele é interligado com o Resort, né? Que também é o Resort Pratagir, para quem se hospeda no Resort, já tem direito ao parque. E é um parque realmente sofisticado, né? É uma coisa mais sofisticada. Então o cardápio com certeza é mais sofisticado, com um valor um pouquinho maior. E tem também o Sport Grills, que é a parte de espetinhos. Espetinhos, né? É, combo de grill, ó. Olha que massa. Vira aí, outro lado. E tem também, lá. Outros pratos, né? Picanha, tal. E aqui também tem... Tem também aqui duas lojas. Tem a Bob's, que é ali na frente. Que é sanduíche, sorvete, tudinho. E tem a loja da Fini. Gente, eu amo Fini. Depois eu vou fazer uma compra lá da Fini, tá? É. Fini. E tem a lojinha do parque, onde tem protetor solar, se você esqueceu, sandálias, biquínis. Então vamos embora, que a gente vai mostrar tudo hoje para vocês. Vamos embora andar no parque para mostrar tudo agora para o povo. Vamos andar, tá, minha gente? Minha gente, olha, o parque é super grande. Está tendo uma atividade por ali, ó. Brincadeira de torta. Aí tem essas cadeiras aqui, que já fazem parte do ingresso, né? Para você utilizar. Tem esse navio aqui, ó. Vamos passar por dentro dele, hein? Olha. Aí a gente sai aqui nesse complexo de escorregos, né? Toboágua. O Rio Lento, ele circula todo o parque, tá vendo? Ele já saiu aqui também, passou por lá onde a gente está. Aqui, ó. Essa piscina tem 20 centímetros de profundidade. É um complexo de Toboágua. A gente vê que tem lá em cima também. E a gente vai daqui a pouco. Nesse eu vou, cabacinho. É bom que nesse daqui dá para... Oxe, tem vários, né? Tem vários, ó. Que massa, velho. Acho que tem 100 vários aqui. Eles juntaram vários Toboáguas aqui. Olha que massa esse. Você desce ali, que massa. Tortada! 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 Isso! Gente, vamos lá? Criançada, atenção. Eita! Eu acho que é possível. Aí tem atividade de recriação ali. O pessoal está brincando ali. Vamos dar uma chegada ali. Assim que eu terminar a apresentação, pode sentar. Eu quero saber. São, Jô. São mais de 1.500 metros quadrados com piscinas, 4 Toboáguas, 10 Tobogães, Aqua Spray, Barco Temático, Rio Cocó Renteza e estrutura completa de lazer e alimentação. Vamos lá? Se inscreva no canal O Pratagia Aquapark é o primeiro e único parque aquático do Brasil Com a lanchonete da Bob's e uma loja da Fini, totalmente exclusiva E a gente agora aqui no parque também tem a loja da Fini Que você pode aproveitar todas as delícias que eu vou aproveitar, tá? O banheiro daqui, parece que você tá dentro do mar Tudo azul Interessante, né? Rapidamente equipado já o celular com a capa aquática A gente vai começar a descer agora nos brinquedos pra vocês aproveitarem também Se embora Deita na bota da piscina e sobe a água, vai! Pratagia Aquapark, o melhor parque aquático de Alagoas Se embora, meu povo! Minha gente, chegamos aqui no Complexo Aquático Agora a gente vai tentar descer aí nos escorregos Você vê que não é tão alto, né? Tem alguns que são mais altos Eu acho que aquele dali de cima deve estar fechado Que eu não vi ninguém descer Mas tem um bocado, ó Eita! A todas as piscinas, ela tem uma profundidade Muito boa pra criança, entendeu? Aqui é 20 centímetros, ali também é 20 centímetros Aí tem uns escorregos, eu acho que deve ter a sinalização da idade pra descer Esse complexo aqui é um complexo pra criança Olha! Tem um baldinho aqui também Tem esse corredor Vai! Vai! Minha gente, a gente vai entrar agora aqui Nessa parte, ó Que é o escorrego superior, irmãos! Tubarão, vamos tirar foto do tubarão! Vamos embora agora Vamos embora agora Entrar aqui no complexo aquático Do Pratagir Vamos embora Ó, minha gente, aí aqui já tem, ó Um escorrego pra criança Logo na entrada Aqui, bora atravessar aqui pra ver? Vamos atravessar nesse daqui Tem esse caminho aqui Uhul Tem um balde grande Tem esses corregos aqui, ó Vai nesse daqui? Nesse aqui, amor Nesse aqui Simbora 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 Descendo o primeiro aqui Uhul 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 Olha esse daqui Olha esse daqui, ó Esse daqui é maior? Esse aqui é maior? Deixa eu ver Olha ele Vai! É um É dois Lígia, vai! Uhul 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 Agora naquele ali, ó Cai no som, hein Qual? Cai no som, hein É, vai Vai não? Não, ele cai no som Ó, deixa eu mostrar mais pra vocês aqui As criancinhas são viradas, viu? Enquanto a gente tá com medo As criancinhas vão se embora em tudinho Olha, ela vai embora Olha Esse grandão aqui Deixa eu passar aqui, bebê Ó, esse grandão aqui Não tá funcionando Que é o torpedo, tá vendo? Esse aqui não tá funcionando Mas os demais Estão todos funcionando Esse daqui é bem grande, ó Olha aí E aí, desço ou não desço nesse? Pera aí que já já eu desço Vamos embora Uhul 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 Aê Olha, todas as atrações do parque aquático São bem sinalizadas É muito massa, viu? E aproveitando E hoje tá um sol Tá muito bom Vamos embora Pega meu pé aqui Uhul 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 Noronha Mor 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 Segura aí Segura aí, segura aí E aí, amor A vida que eu pedi é Deus Nossa, o parque é lindo É lindo demais Eu amei Muito bonito, né? É Engraçado que o parque Ele tem natureza ao redor E tem esse, né? Esse contato também É muito bonito Dá uma impressão de você estar no fundo do mar Uhul Vários corais aqui, ó Ó, minha gente Nessa parte aqui, ó Tem a saída da área do Rio Lento Pra dentro dessa piscina aqui Que é a piscina do esqueleto de baleia Aí, tem um, isso aqui é um esqueleto De uma réplica de esqueleto de baleia Jubarte, né? Gigante, hein? O que é que é que é? Funciona de terça a domingo das 10h às 17h e os ingressos custam a partir de R$ 89,00 de terça a domingo e R$ 99,90 aos finais de semana e feriados. Esses valores são exclusivos para compras pelo site do parque. Comprando os combos especiais para mais de 3 pessoas, você ainda ganha mais um ingresso grátis. Música Esse é o milkshake Max Nutri. Esse não é o sundae não? Esse é o milkshake. Esse não é o sundae não, eu estou achando que estava o sundae. Para finalizar, um sorvete. O meu foi um sundae. O meu foi um sorvete de... Eu nem sei, mas... Olha, deixa eu mostrar aqui essa pulseira. Minha gente, essa pulseira aqui, quando você entra no parque, você coloca ela e o consumo todo do parque é feito nessa pulseira. Então, tudo que você vai comprar, você coloca na pulseirinha e lá na saída que você faz o pagamento. Música Se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir o Simbora Passear PE aqui no YouTube e no Instagram. Meu povo, estamos encerrando aqui mais um vídeo aqui do canal Simbora Passear. Dessa vez aqui em Alagoas, Maceió. Foi muito massa o nosso passeio. Muito massa. Agradecemos ao Parque A4 Pratagi. Galera, obrigada pela iniciativa, pela participação. A gente está aqui para conhecer o parque. A gente conheceu também o Passeio das Nove Ilhas para o Amar Azul Turismo, que também foi nossa parceira aqui nesse vídeo. E foi muito massa. Espero que vocês tenham gostado e curtam essas dicas aí que a gente passou para vocês, beleza? Curtam todas as dicas. Fiquem com a Carol Marlo, gente, nossas companhias. Então, até o próximo vídeo. Simbora!